Olá, bom dia! Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Hoje as bolsas seguem precificando as promessas tarifárias do presidente americano Donald Trump. O discurso pesa nos mercados internacionais nesta terça-feira, principalmente nas bolsas asiáticas. Ontem, o governo americano também estava no foco dos investidores com a nomeação de Scott Bassett para ocupar o Tesouro, o que gerou uma onda de otimismo por ser considerado uma voz de Wall Street em Washington. No cenário doméstico, o mercado segue à espera do pacote de corte de gastos do governo. Os investidores também aguardam o IPCA 15, que será divulgado em instantes. E detalhando as declarações do presidente americano, Trump disse que assinará um decreto para impor tarifas aos produtos vindos do México e do Canadá. Em um post na sua rede social, o republicano afirmou que irá colocar uma tarifa de 25% sobre todos os produtos provenientes de ambos os países que entrarem nos Estados Unidos. O presidente eleito disse ainda que as tarifas permaneceriam em vigor até que os dois países reprimissem os medicamentos como um fetanil, além de imigrantes que cruzam a fronteira ilegalmente. Os Estados Unidos foram o destino de mais de 83% das exportações do México em 2023 e 75% das exportações canadenses. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as medidas de revisão de gastos já foram definidas, mas não informou a data do anúncio do pacote fiscal. Nas palavras de Haddad, o governo federal já resolveu as últimas pendências quanto aos cortes de gastos. Vamos ouvir. Olha, o importante é que a reunião foi definitiva com o presidente. Fechamos o entendimento dentro do governo. O presidente já decidiu as últimas pendências. Deve chamar, devemos falar com os presidentes das casas, conforme eu tinha anunciado, que depois de fechar eles devem falar com os presidentes Pacheco e Lira. Líderes. Olha, está dependendo agora do Palácio entrar em contato com a Senada e Câmara. Tem que ver se os presidentes estão aí, estão disponíveis, mas enfim, nós já estamos preparados para... Está tudo redigido já na Casa Civil. Então, o time manda a remessa para mandar, com certeza, essa semana. E o pedido de desculpas veio. O senhor global do Carrefour, Alexandre Bompard, escreveu uma carta que foi obtida com exclusividade pelo Nelfid, na qual reconhece que, abre aspas, a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeitando as normas e o sabor. O senhor pediu desculpas se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e foi interpretada como um questionamento da parceria com o agro-brasileiro. Essa retratação vem após um amplo boicote por parte do setor produtivo e agrícola nacional contra a rede francesa. Grandes frigoríficos do país haviam anunciado a suspensão da venda de carnes para o Carrefour no Brasil. A ver agora quais serão os próximos desdobramentos. Este foi o CNN Mercado. Eu volto às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Até lá!